O estado será representado de 13 a 16 de junho na Copa das Federações de Tênis em Cadeiras de Rodas em São Paulo. Serão quatro atletas pela equipe rondoniense, um grupo novo, criado este ano e que sonha com títulos. A gente deu início no trabalho do Tênis em Cadeiras de Rodas em Rondônia este ano. A gente recebeu a doação de duas cadeiras de rodas específicas para a prática de tênis, da CBT, da Confederação Brasileira de Tênis. Nós recebemos o treinamento de um técnico para formar os profissionais que vão ensinar os cadeirantes aqui de Rondônia a jogarem. E assim a gente formou uma equipe, a gente teve o nosso primeiro campeonato, formamos uma equipe e estamos indo viajar para representar Rondônia. Os treinos começaram há poucos meses, são três a cada semana. Tudo para preparar a nova equipe formada por iniciantes na modalidade. Todos os iniciantes não tinham nenhuma aptidão para jogar tênis, mas eles aprenderam certinho e dá para competir legal. Eduardo passou a usar a cadeira de rodas há seis anos após um acidente. O atleta conta que antes do fato nunca se interessou por qualquer esporte e garante que o tênis tem feito a diferença. Eu não praticava esporte e o tênis para mim tem sido algo maravilhoso. Minha vida foi totalmente mudada emocionalmente, relacionalmente e tem sido muito legal o tênis. Eu tenho gostado muito. Eu nunca tinha praticado realmente o esporte, comecei a praticar o tênis e tem sido muito bom. Diferente do Eduardo, a Andrea, que perdeu parte dos movimentos das pernas devido a uma paralisia infantil, já teve contato com o esporte paralímpico. Ela mudou do basquete para o tênis. Principalmente para fazer exercício para sair do sedentarismo que eu me encontrava e ajudar a melhorar os sintomas de síndrome pós-pólio, que surgiu depois de 30 anos. Obrigado.